Um espaço com tantas mulheres, a gente pode explorar com um arranjo floral, bem bonito, mas nada complicado, nada que você vai ter que sair para comprar um vaso, com coisas que você tem em casa, com plantas que eventualmente ou você encontra na feira ou no jardim. Vamos lá? Para fazer um arranjo como o que eu vou montar hoje, você vai precisar de uma tigelinha, de um tijolo de espuma floral, tesoura e faca, e das flores, claro. Eu separei mini rosa, rosa, celósea, agapantos, cravos, astromérias, essa simpatia que chama crisântemo anastácia e folhas de murta. O musgo floral a gente não usa seco, primeiro tem que deixar ele de molho. Se for preciso, coloca num balde e um peso por cima para ter certeza que ele vai ficar bem pesado e encharcado mesmo, tá? O meu já está molhado. Eu vou usar a tigelinha para marcar o tamanho da espuma que eu vou usar. Não é aula de artes, não precisa ficar impecável, tá? É super importante ficar um pouco acima da borda da tigela. Agora tá feião, mas vai ficar lindo porque eu posso colocar mais flores aqui embaixo. Para começar o arranjo, você define qual é a flor que vai ser mais importante, qual é o foco do seu arranjo. E ela é que vai ficar bem em cima. O corte é sempre na diagonal, porque ele ajuda a aumentar a área de absorção de água. É muito importante manter a flor do arranjo sempre úmida. Essa daqui também vai ser a flor mais alta do arranjo. Depois eu vou montar para fazer uma bolinha, tudo se encaixando em torno dessa rosa. Para você acertar a bolinha, faz um mais com outras quatro flores embaixo. Aqui eu vou manter a lógica do redondinho. Então, entre essa e essa, eu vou pôr mais uma, seguindo a mesma altura. Um arranjo bem feito, bem cuidado. Dura até dez dias em casa. Vai chegar uma hora, juro para você, que vai estar tão preenchido de flor que não cabe mais flor. Mas ainda cabe folhagem. Ela serve justamente para tampar esses buraquinhos e fazer o acabamento final. Ficando lindo, né?